Uma família que viveu momentos de pânico, de medo no cajuru aqui em Curitiba. Um homem transtornado. Ele ficou atrás de uma moita esperando que as pessoas passassem pra ele ir pra cima, porque ele queria pegar a ex-mulher. Você lembra dessa história? A ex-mulher dele é a dona Edna. Mas ele avisou, quem entrar na frente eu mato, porque eu quero matar ela e vou matar o resto também. Irmãos, sobrinhos dessa mulher foram pra cima desse homem. Amigos também. E ele cumpriu o que prometeu. Matou duas pessoas. O irmão dela ficou internado entre a vida e a morte por quase 40 dias. Mas ele sobreviveu. Sobreviveu ao caminho de fúria de um homem que não parecia ser bandido. Mas um dia se tornou um assassino e fez isso aqui. O Eu Sobrevivi de hoje conta quem teve mais uma vez frente a frente com a Marte. Põe no ar. Marcos, Edna, Paulo. Eles nasceram de novo há cerca de 15 dias. Eles são sobreviventes. Nossa história começa com uma ameaça que a Edna ouviu do ex-marido com o qual estava casada há oito anos. Se você sair daqui de casa, eu vou estragar o teu Natal. Vou estragar o Natal do teu pai. Vou estragar o Natal do teu filho. Um dos dois vai sofrer. Ou eu ou você. Ele estragou. Ele fez uso no que ele falou. O ex-marido dela cumpriu a promessa. Dentro da casa, Edna e os familiares confraternizavam. Do outro lado da rua, Isaac estava à espreita. Ele ficou muito próximo desse morro aqui de folhas secas, deitado, de capuz, escondido. Ao menor sinal de qualquer pessoa, ele tiraria a faca e esfaquearia quem quer que fosse. Mas o alvo dele era a ex-esposa, que estava dentro da casa. Num primeiro momento, um homem que passa pela região, vê que Isaac está por aqui, tenta abordá-lo. Mas Isaac reage, tira a faca, esfaqueia esse homem. Que ferido vai cair do outro lado da rua, já morto. Essa imagem é de uma das câmeras de segurança da rua. A primeira vítima de Isaac cai sem a menor chance de sobreviver. O objetivo de Isaac ainda não havia sido cumprido. Ele queria quem estava dentro da casa. Ele queria a Edna. Só que ela não estava sozinha. Quando viram que o Isaac estava por aqui, saiu os sobrinhos, saiu o irmão dela também. Todos foram esfaqueados. Um dos sobrinhos morreu. Jamais poderia imaginar que era ele que estava aqui, dentro do corredor, já com toda aquela barbaridade. Vendo meu sobrinho no chão, já organizando, já o meu irmão tentando segurar, conter ele. Marcos viu o irmão, Paulo, morrer pelas mãos de Isaac. É, eu vi tudo na hora que eu vi que ele ficou aberto, de ponta a ponta, que ficou na cabeça agora, né? Não vai esquecer tão cedo, né? Não vai demorar agora, né? O próprio Marcos quase morreu. Você tem também uma marca, né? Você consegue mostrar pra gente? Aí foi que ele tentou, né? Foi uma tentativa. É porque eu tirei o corpo, né? Se eu fico com o peito estufado, eu tinha fincado pra dentro. É porque na hora que ele veio, eu tirei o corpo. Pegou ele e raspou um dele. E o teu irmão já não aconteceu isso? Não, daí que abriu aqui, né? Ele fez isso? Ele rasgou, porque a faca estava afiada dos dois lados, né? O Edson, irmão da Edna, teve a barriga perfurada. O corte ainda está cicatrizando. E as lembranças ainda estão frescas na memória. Recebi a facada dele, logo de imediato, gritou, né? Me larga, Edson. E foi onde que reconheci ele pela voz. E ainda falei, Isaac, não precisa fazer tudo isso, Isaac. Isso já esfaqueado? Isso sim, já esfaqueado. Porque ele deu a facada na intenção de eu soltar ele. Edson ficou entre a vida e a morte, mas a vida falou mais alto. Apesar de terem sobrevivido, a rotina desses três mudou para sempre. Edna não sente alívio por Isaac estar preso. Sente, ao invés disso, dor e culpa. Você acredita que o objetivo dele era matar você? Sim, tenho certeza. Tenho certeza. Eu tenho certeza que era eu. Se você estivesse ali na frente? Eu não estava aqui hoje. Não estava aqui. Tanto é que vão haver pessoas inocentes. que eu me sinto muito culpada por causa disso. Muito, muito. Eu lembro que eu vi uma entrevista tua logo no que aconteceu e você se sentia culpada. Essa culpa, ela não foi embora de você? Não. Foi. Eu não vou. Eu não consigo. Edson ficou com outra cicatriz, além da que está na barriga. Ele não consegue parar de sentir medo. Perdi muito sono, acordo sempre de madrugada, de levanto, dou mandado. Sonho muito ainda com a coisa que aconteceu no dia, né? Você sonha com isso? Isso, sonho com polícia. Sonho com polícia, sonho com seate, com barulho de seate. Minha vida é essa. Durante o dia está tudo bem, mas começa a escurecer. A gente fecha tudo, a gente tranca portão, tudo. Porque é medo, desespero. É muito desespero. Você... A impressão que ele está vindo com aquela faca ali, vem tudo na cabeça da gente. Isaac, que parecia estar disposto a fazer uma chacina naquela quarta-feira, segue preso. Ele se encontra preso. Tem um pedido de revogação da prisão preventiva. Está concluso com o juiz, para verificar se ele vai autorizar, ele responde em liberdade ou não, que eu acho pouco provável. Mas temos que aguardar. Se ele for solto, o pânico que vai causar nessa família, a gente nem consegue mensurar, né? Quem sobrevive agradece por estar vivo, mas também deseja que o assassino sofra uma punição à altura. Sinto raiva dele e que ele tem que pagar agora mesmo, cadê? Por um bom tempo, né? Por um bastante tempo. Que puxa, uns 30 anos de cadeia. Que morra lá dentro. De velho. Você tem alguma coisa para falar para ele? Eu nem sei nem que palavras que eu tenho para falar, sabe? Mas eu sinto muito ódio, medo. E eu nunca, nunca, nunca vou perdoar o que ele fez. Se tinha algum pinguinho de sentimento que tinha por ele, depois daquela noite que ele tirou duas vidas, tentou matar o meu irmão, apagou tudo. Tudo apagou. Pagou tudo. A dor que a dona Edna sente, a gente consegue sentir junto, não consegue? Pelo jeito como ela se expressa, pela forma como ela fala, como ela conversa. Eu tenho uma preocupação nessa história. Eu vou te dizer qual é. Acima dos 70 anos de idade, o tempo de prescrição da pena cai pela metade. E o tempo que o camarada pega de cadeia, também. Se pega 30, vira 15. Porque a justiça entende que já está indo para o final da vida e que tem que se ressocializar e voltar para a liberdade ainda, para a ajuda dos familiares. Entende como é que é o negócio? Por isso tem que ser denúncia rápida, investigação rápida, concluir rápido e também julgar o mais rápido que for possível. Porque senão vai ser a certeza da impunidade. Essa família vive o medo, vive o pânico, vive o terror de um homem que pode sair da cadeia e voltar a fazer, porque prometeu que queria pegar. Agora, dona Edna, a minha conversa é com a senhora, diretamente com a senhora. Não se sinta culpado. De maneira nenhuma. A senhora não tem culpa de nada. A senhora simplesmente quis fazer o certo. Se livrar desse camarada. E que bom que o pouquinho de amor que a senhora sentia por ele morreu. Para não dar a mínima chance desse homem voltar para a vida da senhora, porque ele causou só coisa ruim. Coisa ruim? Show! Vai-te embora, coisa ruim. Que a vida possa seguir e que a senhora tenha uma boa vida a partir de agora, do lado aí do seu irmão e da sua família, tá bom? E lamentar pelas duas pessoas que foram mortas.